Opa, olá a você gente amiga, olá a você, bom dia, bom dia a você meu amigo internauta, bom dia a você que nos acompanha aqui pelo nosso sistema legna de comunicação, bom dia. Mais uma vez, como eu tinha prometido ontem, nós estamos aqui no assunto de Pereira de Miranda para deixar você super bem informado, bem atualizado com as informações já desta segunda-feira, desta segunda-feira, portanto aí, estou mostrando para você que o açude Pereira de Miranda, ele está nessa manhã de segunda-feira com 2, aliás, com 3,31, 3 metros e 31 centímetros de altura, está certo? Pereira de Miranda está com 3 metros e 31 centímetros de altura, ele está com 57 milhões de metros cúbicos, e está também com 16, aliás, com 15,85%, portanto está com quase 16% da sua capacidade, 15,85%, o Pereira de Miranda está com 57 milhões de metros cúbicos, aliás, 57 milhões de metros cúbicos, não é não, o Draumi Torres, o Bené Grif, o Damião Freitas, o Júlio César, né, está com 57 milhões de metros cúbicos de água. O Pereira de Miranda também está com, nesta segunda-feira, com, é, está com, já pegou 3 metros e 31 centímetros, então estou deixando você aqui atualizado, para que você fique, né, as pessoas pedindo para a gente atualizar, ontem, ontem à noite eu fiz um, eu fiz um vídeo, eu não tinha os dados porque era domingo, mas hoje eu já peguei ali com, eu já peguei ali com o meu amigo Eduardo, Eduardo Carola. Tá certo, filme na hora, vai lá, pula aí. Nós vamos subir lá para a casinha agora. Agora? Caboclo doido, rapaz, ele disse que vai subir lá para a casinha, ele subir ali é coragem que eu não tenho, não vou mentir. Pois então, então é isso, é, eu quero, desde já, é, mandar um abraço, rapaz, se os cabos vão mesmo, pular dali da casinha, então vamos mesmo pular da casinha, né, cara? Vai para o lado da casinha mesmo, vai? Vai morrer, mas tu... E aí eu quero dizer uma coisa também, olha, existem, as pessoas têm reclamado muito, mais uma vez eu quero chamar a atenção da Enel, que tem um poste aqui dentro do açude, esse poste era para alimentar a energia elétrica, era para alimentar o bombeamento quando o açude estava no volume morto, mas já saiu do volume morto, já encheu, né? Então o que está acontecendo é uma coisa muito simples, é que o poste está abandonado, tem um transformador e tudo mais, foi desligado, é claro, mas as pessoas estão pedindo soluções para que tire o poste, até porque esse poste, ele deve ter outras comunidades que precisa, esse transformador, nesse período invernoso, tem muita gente, muita, muita gente, né, que reclama por falta de energia elétrica, inclusive o pessoal lá da Vira Maracajá tem reclamado que está faltando energia elétrica, o pessoal do Mocó, a comunidade do Mocó tem reclamado bastante, né? Então é isso, eu acredito que, não é Edson Santos, que esse poste aqui, apesar de servir de lazer para algumas pessoas, pular aí de cima, né, eu acho, considero inclusive um risco grande, o pessoal ficar pulando aí de cima, mas seria interessante que a... que a Enel, né, não o Diego, Diego, você que entende do assunto, né, ele está dizendo que um transformador é a chave de conexão e os fios, pois é, então, mas o que eu quero dizer é que esse transformador, olha aí, rapaz, acabou com o doido, meu irmão, estou transmitindo ao vivo aí, vai pular mesmo? Olha aí, ó, o Cava disse que vai pular, eu espero que ele saiba o que está fazendo, eu não tenho coragem, olha aí, pessoal, o cara pulando de cima, ali dá o quê? Dá... 15 metros, aí a galera vai descer aí, eu estou transmitindo aqui ao vivo, olha, vamos prestar atenção aí, o cara vai pular lá de cima da galeria, primeira vez que eu estou vendo, depois de muitos anos, ele vai pular lá de cima da galeria, olha mesmo, ei, mãe, como é teu nome? É o Sandro, Sandrinho, Sandrinho, rapaz, Sandrinho é pé de mantelado, olha aí, uma altura, pois é, estou aqui, está transmitindo aqui ao vivo, aqui para a galera aí do mundo todo, vai morrer não, filho da mãe, pois é, o Edson Santo, o cara vai pular lá de cima, pelo amor de Deus, cabe com o Araúcio, está dizendo a gente que vai dar um mortal, rapaz, Benegri, tu que é acostumado a pular, mas tu é doido, é uma loucura, mas fazer isso aí, né, pois é, rapaz, se eu fosse tu não fazer isso não, mas tem certeza que dá certo isso aí, pule não, rapaz, aqui é nós, é quis, tudo bom, aí ó, os caras aí, está vendo, está transmitindo ao vivo, está até, o cara vai pular lá de cima da galeria, lá de cima da janelinha da galeria, rapaz, nós estamos aqui transmitindo ao vivo, eu acho também uma verdadeira loucura, o cara vai fazer isso aí, mas, ele deve saber o que está fazendo, né, quem sou eu, para, a única coisa que eu podia dizer, era para ele não fazer, mas, é o Sandro, Sandrinho, né, lá se vai, vai mesmo, pelo amor de Deus, macho, tu é doido, o caboclo corajoso da gota serena, tu viu, cadê o cabra, rapaz, olha o cara, meu irmão, tu está maluco, doido, eu vou chegar perto de tu aí, macho, claro, o cara desse aí tem mais coragem, que é nós tudo de junto, mano, e aí, Sandro, vem cá, mano, estamos aqui ao vivo, tem quase 100 pessoas assistindo aqui, nesse momento aqui, mano, olha, após o cabra tem coragem, não tem, mano, tem, tem coragem, tem não, tem, rapaz, tu viu aí, tem coragem também, por lá, por lá eu tenho, mas mortal não, mortal ali, meu cara, deu mortal lá de cima, meu irmão, cara, caraca, velho, tu é doido, mano, ei, Sandro, vem cá, mano, é o primeiro desse ano, já tinha dado outro, é o primeiro desse ano, dali, né, do posto, caraca, velho, vem cá, vem cá, rapaz, isso eu vou te falar, mas se a gente disser, tu tem coragem, mamãe onça, não vem ver não, toda hora, ei, vem cá, vem cá, vem cá, vamos mostrar aqui, o Sandrinho, macho, rapaz, olha mesmo, galera, tá todo mundo admirado, macho, tamo ao vivo aqui, macho, cento de tantas pessoas, ei macho, representar é nós da 15 e meio, então, pulou, e já pulou, e pulou, e pulou os vários mortais, olha aí macho, tá certo, Sandro, rapaz, já tinha feito isso antes não? não, primeira vez? é, quando a sua, tava cheia, quando a sua, tava cheia, mas ainda, tá quase seco ainda, pra fazer isso, mas ele já provou, tá vivo, né? Já fez, e tá vivo, tá bom, graças a Deus, cara, parabéns a eu, pela coragem, eu, sinceramente, velho, eu, eu não tenho essa coragem, não, vou mentir, valeu, 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 me diga uma coisa, o caba tem coragem ou não tem? Tem muito coragem demais, tem coragem demais, entendeu? Com certeza, eu não tenho não, macho, eu não vou mentir, eu já pulei uma vez, tava cheio, sangrando, pulei bem dali da varanda, pra impressionar a namorada, aí depois que eu casei, não vai fazer essa doideira não, né? É isso aí, ei pessoal, valeu aí, obrigado aí, santo, pela, valeu, tchau, tá certo? Vamos saindo por aqui, tem cento e tantas pessoas aqui assistindo, ao vivo, macho, os caras aqui, estavam todos dizendo, tu não tem juiz não, e agora, vamos pular do posto? Domingo tem mais, show, contra pé pra trás, como é o nome? contra pé pra trás, domingo, é mesmo, que horas? trazer a escada, de manhã, às nove horas, nove horas, eu vou te filmar aqui, pode vir assistir o show, é o show, eu me garanto o que faço, tu vai subir agora, vai subir lá no posto, né? é, a galera aí vão lá, tu vai fechar a tua parte de arroz, tá certo, pois é, tá aí pessoal, é, mostramos aí, deixamos você atualizado, e vamos encerrar por aqui, né? vamos encerrar por aqui, obrigado a vocês por nos acompanhar, vamos encerrar aqui o nosso trabalho, galera agora vão, galera vão pular agora de cima, vão subir no poste, né? Aquele poste que a gente tava falando agora há pouco, que tem, tá dentro d'água, é isso, né? É, esperamos inclusive que a Enel tire, né? Esse poste daí, porque sinceramente falando, não tem nada a ver, é, um poste desse aí, poderia estar sendo utilizado em outro, em outro local, né? Pois é, vou, vou encerrar aqui o vídeo, vou fazer aqui umas fotos, então muito obrigado a vocês, tá bom? tchau, a gente se encontra no próximo vídeo, só para deixar você que tá, que entrou agora, antenado, o Pereira de Miranda tá com 57 milhões de metros cúbicos, está com, é, 15, vírgula, é, 85% da sua capacidade, e pegou 3 metros e 31 centímetros, valeu pessoal, até logo, até o próximo vídeo. Tchau.